Quando meu interfone toca, um sorriso de alerta aparece em meu rosto. Quando eu te abro a porta, o desejo é o que importa, ele invade o meu corpo. Quando você chega bem perto, tudo fica incerto, nada tem direção. E aí, enroscada em teus braços, dentro dos teus abraços, lá se vai a razão. Desse jeito levado, entre o certo e o errado, pra ninguém descobrir. Esse é o nosso pecado, e pra viver esse amor, somos dois a mentir. Quando você vai embora, pois a tua espera, existe um alguém. Eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. Mas quando, quando meu interfone toca, um sorriso de alerta aparece em meu rosto. Quando, quando eu te abro a porta, o desejo é o que importa, ele invade o meu corpo. Quando, quando você chega bem perto, tudo fica incerto, nada tem direção. E aí, enroscada em teus braços, dentro dos teus abraços, lá se vai a razão. Esse é o nosso pecado, e pra viver esse amor, somos dois a mentir. Quando, quando você vai embora, pois a tua espera, existe um alguém. Eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. E aí, eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. Desse jeito levado, entre o certo e o errado, pra ninguém descobrir. Esse é o nosso pecado, e pra viver esse amor, somos dois a mentir. Quando, quando você vai embora, pois a tua espera, existe um alguém. Eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. Ninguém, eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. Ninguém. Esse é o nosso pecado, e pra viver esse amor, somos dois a mentir. Eu, quando você vai embora, não tenho um si mesmo. Quando você vai embora, quando você vai embora, pois a tua espera, existe um alguém. Eu volto à realidade, pra você sou a outra, sem você sou ninguém. Eu volto à realidade Pra você sou a outra Sem você sou ninguém Ninguém